E aí galera, beleza? Aqui é o Rufino Kis e hoje pessoal, continuando o tema de quartais, vou falar para vocês sobre a harmonia quartal. Esse é bem básico, só para vocês entenderem o conceito e possíveis aplicações. Então vamos lá. No primeiro vídeo sobre quartais, nós comentamos, quem não assistiu, o link está aqui na descrição, nós comentamos que tudo acontece em ciclos de quartas. Tudo em intervalo de quartas. Ok. Para a harmonização, vai ser a mesma coisa, só que agora em vez de fazer as notas, nós vamos tocar agora os acordes referentes às notas. Então, por exemplo, onde eu toquei Dó, vou fazer o acorde Dó maior. Onde eu toquei depois do Dó, a próxima intervalo de quarta é o Fá. Então agora em vez de tocar o Fá, vou fazer o acorde Fá maior. O próximo acorde, ou a próxima nota da sequência quartal é o Bb. Vou fazer então Bb maior. O próximo aí, Bb. Faço Bb maior. E assim sucessivamente. A gente vai fazer sempre os acordes. Então, para você entender esse exercício, ou entender isso mais facilmente, eu recomendo que vocês localizem no teclado todos os intervalos de quarta. Então, por exemplo, vamos fazer aqui rapidamente. Dó, Fá, Bb. Percebam que, assim, depois de todo esse ciclo, sempre indo em quartas, né? Intervalos de quartas justas, você vai acabar começando no Dó novamente. E isso vai até acabar o teclado. Ok. Então, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte. Montar a sequência, usar a sequência de acordes usando esses intervalos. Para deixar mais elegante ainda, além de usar os acordes puros, a gente vai usar a relativa menor de cada um desses graus. Então, o Dó, vou fazer o Lá menor antes de ir para o Fá. Lembrando que a sequência é Dó, Fá, Bb, Mi, Bb e assim por diante. Então, antes de ir de Dó para Fá, eu faço a relativa menor do Dó. Antes de ir de Fá para Si bemol, eu faço a relativa menor do Fá. Do Si bemol para o Mi bemol, Mi relativa menor. E assim por diante. Então, fica assim. E assim por diante. E assim o loop infinito. Vocês podem até brincar com isso, tá, gente? Fazer os acordes só os naturais, depois intercalando o acorde da progressão, dos quartais, e as suas relativas menores. Vai intercalando isso. Bom, pessoal, a ideia básica é essa, tá? Para que eu uso isso? Bom, vamos supor que você queira mudar de tom, quer fazer uma passagem, sei lá, se você está em Dó, quer ir para Si bemol. Você pode fazer, por exemplo, uma sequência quartal até chegar em Si bemol. E assim, bom, esse é um exemplo de aplicação, mas existem N aplicações disso. Talvez, quem sabe por futuro, eu faça algum vídeo mostrando um pouquinho mais da aplicação dos quartais. Mas o conceito é esse aí, pessoal. Já está apresentado. Eu recomendo de exercício vocês ficarem brincando, então. Não só as notas, mas os acordes também. Sabe, vai brincando com os acordes, fazendo do jeito que você quiser. Faz um ritmo, faz reggae, ou fica fazendo arpejo, né? Bom, do jeito que vocês acharem melhor, né? O mais fácil é de praticar só para ir se acostumando com os quartais. Se esse vídeo te ajudou, pessoal, me ajuda aí também, tá? Dá um joinha. Deixa aí o seu comentário. Eu gosto bastante de ler os comentários aí do pessoal. Tem tido bastante trabalho aí para responder também. Mas é isso aí, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de me ajudar também. Muito obrigado. Abraço. E me ajuda vocês. Hands on trabalho. E aí E aí